Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe para vocês mais um produto da Stanley, eu sei que vocês adoram ver vídeos aqui de produtos da Stanley, então sempre quando eu compro um, eu venho gravar para vocês, falar informações e falar tudo sobre esses produtos que são maravilhosos, não é mesmo? E se você já tem algum produto Stanley, você sabe o que eu estou falando, são produtos de qualidade que realmente funcionam e que são assim, incríveis e lindos, né? Então se você já quer continuar assistindo esse vídeo e ver qual é o novo produto, já deixe seu like, se inscreva no canal se é novo por aqui e ainda não é inscrito, tem vários vídeos diferentes aí no canal, Me siga também no meu Instagram, que eu vou deixar passando aí na tela, que é na underline paraíso com Z, tá? Sempre deixe escrito também na descrição do vídeo Então bora lá, no vídeo de hoje eu trouxe gente, para quem ainda não sabe, talvez não tenha visto ainda algumas postagens aí no meu Instagram, eu tenho um sobrinhozinho que ele está fazendo sete meses hoje, né? E aí a gente decidiu, como a gente já adquiriu vários produtos da Stanley e a gente amou, viu que realmente são de qualidade, que realmente funcionam de verdade, então que valem o investimento A gente comprou isso aqui, gente, olha que coisa mais linda, é um potezinho para você levar comidinha, frutinha, o que você quiser, ele é mil e um utilidades e que você vai pensar assim, poxa, mas será que vale a pena investir num produto desse caro para usar só enquanto está comendo papinha? Não, gente, não é só enquanto está comendo papinha, pode depois quando tiver malzinha, usar na lancheirinha da escola, com uma bebida gelada, com uma bebida quente, com uma comidinha gelada, uma comidinha quente Pode usar agora para sair com bebê, até porque a gente comprou para isso, para levar papinha que vai ficar quentinha por muitas horas, né? Depois, se não tiver usando mais papinha, não sei o que, mas você pode colocar até água, não tem problema, você pode colocar água e aí você vai virar na... Você vai, por exemplo, virar na garrafinha da criança para beber, mas pelo menos vai manter essa água gelada, entendeu? Então, bora lá para o vídeo Esse daqui se chama pote térmico garfoler ou kids de 414 ml Então, assim, ele é bem grandinho, cabe bastante coisa E depois também, gente, que essa criança crescer, pode usar para a escola, né? Na lancheira, com alguma coisa quente ou alguma coisa gelada, tá? Tanto faz Então, por que garfoler? Ele vem com esse garfoler, né? Conforme fala Enfiadinho, tem uma entradinha aqui para ele ficar aqui Aí ele entra e fica bem presinho Para não cair, não cai, tá? Fica super presinho E por que garfoler? Ele é um garfo Porque tem dentinho para você fisgar alguma coisa, né? Para criança E também ele é em formato colher Para poder dar uma papinha, dar alguma coisa, né? Por isso, garfoler Ele é um garfo colher, tá? Vou mostrar para vocês Ó Ele tem o formato da colher Então, dá para você dar qualquer alimento que utilize colher E também tem os dentinhos que facilita Ao usar com a função garfo Então, ele é na cor cinza Bem clarinho, gente Bem lindo A gente ficou encantada Quando chegou é muito lindo Esse potinho E você encaixa aqui do lado, ó Então, assim, é super prático Então, ele tem duas cores É o azul e uma cor meio rosa Meio salmão, assim, né? Que seria para menino e para menina Mas é muito lindo, gente Esse tom de azul, ó Tem o timbre da Stanley, né? Em formato de bebezinho Que é esse urso polar Aqui embaixo, conforme todo produto Stanley Vem várias informações deles Os produtos deles, gente Não é alumínio É aço inox, tá? Então, é uma coisa, assim, muito boa De qualidade mesmo, tá? Esse potinho está custando R$ 235,00 No site Eu sempre compro todos os produtos no site Não compro, assim, em lojas Nada disso Porque Em lojas você pode estar Comprando produto falso, né? Então, você não tem aquela garantia De realmente funcionar De realmente ser um produto de qualidade Então, eu sempre compro tudo no site Chega rapidinho Frete grátis Sul e Sudeste, tá? O site, eles parcelam Em 12 vezes sem juros No cartão de crédito Se for sua primeira compra no site Você se cadastra lá Coloca o seu nome e e-mail Você vai receber um cupom De 10% de desconto Lá no seu e-mail Para aplicar E depois, conforme você vai fazendo compras Eles estão sempre mandando O cupom de desconto Para o seu e-mail, tá? Então, é bem legal Os outros produtos do Stanley Garrafinha, essas coisas Você consegue personalizar com nome Esses potinhos não tem como, tá? Mas vem aqui o timbrezinho Vem escrito Stanley Ó Atrás aqui não tem nada A parte de baixo é toda de inox Aqui em cima vem escrito Stanley Ele veio, gente Eu vou passar aí no final As fotos da caixinha Que ele veio É a coisa mais linda A caixinha Toda cheia de ursinho polar Muito lindo Veio também com um adesivozinho Para criança Adesivozinho de um ursinho Muito gracinha mesmo, tá? Ele suporta, gente 7 horas Com alguma coisa quente E 7 horas Com alguma coisa gelada Então, assim Auxilia demais Se você for sair Botar uma comidinha Uma papinha para criança Você vai manter quentinha Ou se você quiser Colocar alguma coisa gelada Uma frutinha gelada Alguma coisa Vai também manter, tá? Então, é 7 horas quente 7 horas gelada Outra coisa também super importante A tampa, gente Deixa eu tirar aqui O garfo olhar Para poder mostrar para vocês melhor A tampa Ela tem essas linhas Aqui, ó Que auxilia a abrir Então, ela super fecha Tá? Ó, viu? Ela é hermética Que auxilia Né? Que evita vazamentos E também auxilia Segurar mais ainda A temperatura Deixa eu colocar aqui A tampa é assim, ó Tem toda uma borrachinha preta Altamente É... Você vê que é altamente térmica Tá vendo? Por quê? Ela é bem grossinha Tem um compartimento ali Que isola mesmo A entrada de ar Que é o que faz O alimento Ou a bebida Perder calor, né? Ó A tampa, ó Bem Toda em volta Com borracha de vedação Porque ela é hermética Então, ela evita vazamento O potinho Por dentro É todo Deixa eu virar aqui Tá com uma gotinha dada Se não, vamos olhar aqui, né? Por dentro, ó É todo de inox Geralmente, gente Quando a gente compra Algum produto Que seja assim, né? A gente acha que todos eles são inox Mas não, tá? Os que a gente compra Que não tem garantia De ser uma marca boa São alumínio Então, ele não conserva Então, ele não conserva, né? É a temperatura E ainda passa Gosto Ou sabor Para aquilo que você está carregando ali dentro Então, quando o produto é de qualidade Ele tem que ser de inox, tá, gente? Então, todos os produtos da Stamme Tem garantia Vitalícia Porque eles São produtos de qualidade Mesmo de inox, tá? A gente já adquiriu Várias garrafas Vários copos E a gente viu Que realmente funciona Que realmente são de qualidade Que realmente Segura a temperatura Então, assim São maravilhosos Então, assim São um pouquinho caros São Um potinho desse 235 reais Mas vale super a pena, gente Porque é uma coisa assim Para o resto da vida Ah, minha criança Não vai Não usa mais papinha Não usa mais comidinha Mas quando for sair Você pode levar uma frutinha Ah, não come frutinha Não come nada disso Já cresceu Pode levar água Você tira o garfinho daqui Como está aqui agora Coloca água Coloca um suco Coloca um refrigerante Qualquer coisa Chegar na rua Vira no copinho da criança Mas pelo menos Você sabe que vai manter Aqui 7 horas Então É um produto assim Para o resto da vida Mesmo, tá, gente Ele tem uma qualidade Muito boa Por dentro É todo rosqueável A tampa Como eu falei Ela é hermética Você rosqueia aqui E rosqueia bastante Para não vazar Ó Tá vendo Bem rosqueável E sem contar Que é muito linda Não sei se vocês vão conseguir Ver no vídeo O material dela Sabe No final do vídeo Gente Eu vou passar fotos Quando esse produto Chegou Eu tirei fotos Dele na caixinha Tirei do adesivo Que vem Então Assistam o vídeo Até o final Vocês vão ver É muito linda Muito linda A mesma caixinha Toda desenhadinha Né Aí vem escrito lá Food Jar Né Que é um pote Para alimentos Então assim É lindo Então se é a sua Primeira compra Não se esqueça De se cadastrar Lá seu e-mail Que você vai receber Um cupom De 10% De desconto Lá no seu e-mail Para você aplicar É Se já não é Primeira compra Com certeza Você já deve Estar recebendo Alguns cupons No e-mail Estão sempre mandando Para mim cupom Né Para você poder comprar E isso aqui Gente Eu achei também Muito incrível Né Esse garfo Que é um garfo Colher Ao mesmo tempo Que ele é garfo Que tem os dentinhos Ali E ele tem o formato De colher Então É dois em um Né Ele entra bem Na pressãozinha Encaixa Não passa daqui Tá Ficando a altura Certinha da tampa Gente É a coisa mais linda Esse pote Muito lindo mesmo Tá O site oficial Dele Gente É Stanley Brasil Só se você jogar No Google Tem lá Stanley Brasil É o site deles Que é Produtos originais Produtos de qualidade Tá Que realmente Conservam Tanto coisa quente Quanto coisa gelada Então assim São coisas que Vale o investimento Tá É Como que eu posso falar A experiência própria Porque eu tenho Ó Três garrafas Três copos Isso daqui Inclusive Uma garrafa térmica Grandona De um litro e duzentos Que se você bota Água gelada À noite Vai até de manhã gelada Você bota Água quente De manhã Vai até a noite gelada Sabe Então assim Dura muito tempo Mesmo E dura mais Do que isso Porque a gente sabe Que as garrafas Ainda seguram Mais ainda Né E o potinho Gente Você viu Um potinho Que você pode levar Papinha Comidinha E mil Uma coisas Que você quiser Aqui dentro Pra criança Que dura Sete horas quente E sete horas gelado Então assim É incrível E ao mesmo tempo Não é um produto Muito grande Né E cabe bastante coisa Como vocês viram Tem 414 ml Ele é bem grandinho Não Bem grandãozinho Bem grandinho Aqui dentro Então cabe bastante Comidinha Ó E ao mesmo tempo Ele é bem assim Compacto Né Então cabe Numa lancheira Cabe numa bolsa Cabe em qualquer lugar Porque ele não é Uma coisa tão grande Mas como ele é Larguinho Cabe bastante coisa Olha que coisa Mais rica Né Esse potinho Gente É muito lindo Então foi esse o vídeo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Então se você já gostou Se você curte Produtos Standard Já deixa o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho De notificação Pra não perder nada Ficar por dentro De todas as novidades Que acontecem Aqui no canal Tô sempre De vez em quando Comprando alguma coisa Aparecendo Alguma novidade Eu tô vindo aqui Gravar pra vocês Tá bom Então não se esqueça De deixar o seu like Se inscrever no canal Se é novo por aqui Ativar o sininho De notificação E me seguir também No meu Instagram Deixar passando aí Na tela Que é na Underline Paraíso com Z E deixo sempre Também escrito Na descrição Do vídeo Tá bom Então espero muito Que vocês tenham gostado Um beijo Tchau tchau E até o próximo vídeo Ah gente Também se você Se você Conhece alguém Que tenha bebezinho Ou alguém Que esteja interessado Nesse assunto Pode compartilhar A vontade Esse vídeo Tá bom Então é isso Um beijo Tchau tchau E até o próximo vídeo Tchau Tchau